E aí pessoal, começando mais um vídeo e moto na pista A candidata vem fazendo uma boa prova, com uma condução bem legal, bem confiante E um estilo de pilotagem bastante seguro A parte da prancha acredito que é ok também Geste positivo do examinador, show de bola, mais uma provada Pessoal já esmaga o like, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela forcinha, valeu Vamos lá Dá para ver ali em segundo plano, a outra candidata já subiu na moto Outro candidato está finalizando ali a sua prova E vamos acompanhar em detalhes a prova do DETRAN Lembrando, essa prova fica em Caruaru, Pernambuco A candidata já está autorizada pelo examinador Bora ver a parte da prancha Ok E aí Ali na prova de carro dá para ver que... Não sei se é impressão minha, mas aquele carro ali encostou no protótipo, né Se ele encostou então é reprovação Mas vamos focar aqui na prova de moto Entrou aberto Fechou legal O candidato está fazendo uma boa prova, dá para ver que ele já tem uma certa experiência Até deita um pouco nas curvas E uma condução bem... bem suave, né Primeira prancha, segunda prancha Vamos ver só a prancha Primeiro cone, na verdade Primeiro cone, segundo cone Já vai eu trocando as bolas Passando a prancha ok Provavelmente aí o candidato está aprovado Acho que gesto positivo ali do examinador Nossa, foi bem no limite essa curva aqui do candidato Dá para ver que ele faz os contornos muito fechados Esse tipo de contorno não é interessante Porque você pode acabar Ultrapassando os limites da pista, né Dá para ver que os contornos dele é bem fechados Ele entra bem fechados, mesmo tendo espaço É um estilo um pouco perigoso, assim Principalmente para quem está começando, né Precisa fazer a prova com mais segurança Mas fez a prova ok E candidato aprovado Show de bola Parabéns Mais um aprovado Mas o contorno é aberto, pessoal Facilita para você fazer as curvas, né Então É mais interessante você fazer com esse contorno mais aberto Não lembrar de fechar a viseira, né pessoal Lembra de fechar Lembra, 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 lembra Não lembrou Não lembrou Infelizmente o candidato é reprovado Viseira aberta Pessoal, tripé da aprovação Tripé da aprovação Subiu na moto Vai na calma Fecha a viseira Sinta jugular do pescoço E recolhe o descanso lateral Lembra de tripé Porque são tri Se é tri é três Então Tripé da aprovação Viseira Sinta jugular E recolhe o descanso lateral Infelizmente o candidato reprovou Vamos para o próximo candidato Entrou bem aberto Fez o contorno legal Apesar que usando bastante o limite da pista E pessoal Lembrando Caso você queira que eu grave o dia da sua prova Entra em contato comigo No Instagram O meu Instagram tem aí na descrição do vídeo E você fala O horário que você vai fazer a prova E eu vou verificar a disponibilidade Se eu posso filmar ou não no dia Então se você quiser que eu grave É só falar comigo aí na descrição do vídeo No Instagram E lá eu respondo Para ver se tem essa possibilidade Um valor simbólico E se vocês quiserem É só entrar em contato pelo Instagram Vamos lá Ainda tem fazendo uma boa prova Prova bem segura E hoje não está chovendo não Pessoal Hoje aqui está Ensolarada A parte da plancha é ok E valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau